A infraestrutura de transporte do país é fundamental para que a nossa economia possa ter competitividade com os outros países do mundo. Nós produzimos soja, produzimos o agronegócio, produzimos minérios e precisamos chegar com esses produtos aos portos e chegar também aos portos dos outros países. Por isso nós precisamos ter competitividade e ter uma infraestrutura eficiente significa menor custo entre a porteira do produtor e o consumidor que muitas vezes está localizado em outro continente. Por isso nós temos feito um esforço muito grande aqui no Congresso Nacional para recuperar, para melhorar, para atualizar a nossa infraestrutura de transportes. Particularmente, me dedico muito à questão das ferrovias. Sou o presidente da subcomissão de ferrovias. Esboçamos e entregamos ao governo federal, através da relatoria de uma medida provisória, praticamente um projeto ferroviário para o Brasil. Essa infraestrutura necessária, em que interligamos todos os portos importantes, com ferrovia de alta capacidade, de bitola larga, interligando, inclusive, a portos no Oceano Pacífico, através da ferrovia transcontinental, é uma infraestrutura que o Brasil precisa, se quisermos competir com os demais países do mundo. Também estamos apoiando, ajudando, fazemos parte da subcomissão de hidrovias. O Brasil tem um grande potencial de hidrovias e precisamos tornar os nossos portos mais eficientes. Nós precisamos de ter uma malha ferroviária, de ter portos, de ter hidrovias e de ter rodovias com grande capacidade para baratear o custo dos nossos produtos do exterior. Essa é uma luta que nós temos aqui no Congresso e, inclusive, sabemos também da necessidade de melhorarmos o transporte de passageiros, de colocarmos também os passageiros nas ferrovias, transportes como o trem de alta velocidade, em que a China já tem hoje quase 15 mil quilômetros de ferrovia de alta velocidade, o Brasil precisa despertar. Legenda Adriana Zanotto